Às vezes paro e me pergunto, que mundo estou vivendo? Parece uma pergunta retórica, mas isso está me corroendo Mesmo sendo tão vitais, há crianças sofrendo A maldade virou rodinha, a bondade escassez Pode ser a sua filha, não espere a sua voz Diz que sem e democina, faça o que ontem não fez Precisou-se de uma vítima, para um combate decente Algo de exploração sexual, de criança e adolescente Por Araceli e todas as outras, nós vamos seguir no frente Não vamos mais aceitar, impunidade no Brasil Desde a 18 de maio, do meu primeiro dia de abril Pra sentir de mentira, fingir de me devia Não para nós, sei que temos comunidade Mas somos nós, que está tomando atitude Jovens, de uma pequena cidade E vocês, vão fazer algo O salvo ficar na vontade Não para nós, sei que temos comunidade Não para nós, sei que temos comunidade Não para nós, sei que temos comunidade